Cá o São João Ai São João, oh meu bom São João do Porto Quando chegas anda tudo morto para a fogueira saltar Ai São João do bolhão e das fontainhas Das cascatas enfeitadinhas e dos balões pelo lão Ora venham ver como vai contente toda a gente do lugar Hoje tem que ser, compro um anjerico e não fico sozinha a bailar Ai São João, oh meu bom São João do Porto Quando chegas anda tudo morto para a fogueira saltar Ai São João do bolhão e das fontainhas Das cascatas enfeitadinhas e dos balões pelo lão Eu por onde der, se for como eu quero Não espero por mais nada Se ele me quiser, como eu sou solteira Faço a geneira de ficar cansada Ai São João, oh meu bom São João do Porto Quando chegas anda tudo morto para a fogueira saltar Ai São João do bolhão e das fontainhas Das cascatas enfeitadinhas e dos balões pelo lão Ai São João do porto para a fogueira saltar Ai São João do porto para a fogueira saltar A CIDADE NO BRASIL